Acompanhe a jornada de uma jovem corajosa, enfrentando desafios, descobrindo segredos e aprendendo lições valiosas pelo caminho. A escrita sensível e poética de Monique Maucher nos leva a refletir sobre a importância dos sonhos, do amor e da coragem em nossa própria vida. São 37 contos que revelam uma escrita envolvente, desvendando a essência das mulheres, a magia da natureza, as nuances dos afetos, as cicatrizes da violência e os sentimentos que ecoam em todos nós. Flor de Gumi conquistou o Prêmio Jabuti, em 2021, na categoria de contos. Essa distinção tão prestigiosa só confirma a genialidade e o impacto desta obra no cenário literário contemporâneo. Um audiolivro que merece ser ouvido, apreciado e celebrado por todos os amantes da boa literatura. Você está pronto? Lançamento Flor de Gumi